Olha aí galera, ó, Alcoa, multinacional, ó o chuveiro do motorista lá, ó, é, tem que se virar, vocês acham que é fácil, né, ó, a mangueirinha instalada na torneira, e o carro vai ter que se virar assim mesmo, pra tomar banho é ali, parte é aqui fora do lado da estrada, seco, calor de 500 graus, isso é a vida de motorista, gente, você vai pensando que é fácil, aí eu vou pôr que chegava até mais perto lá pra vocês verem lá, vocês acham que é brincadeira, né, tô zoando que é, é normal, isso é divertido, é gostoso, olha aí, ó, local de espera motorista da fábrica da Alcoa, essa multinacional aí, ó, o império do alumínio, aqui é onde o motorista toma banho, caminhão dos cabos aí, ó, portaria tá lá, ó, aí tá três, quatro dias aqui parado, tem que se virar do jeito que dá, fazer o que, né, faz parte da jogada. Caminhoneiro, fazer greve pra quê? Temos tudo, temos estrutura, temos locais bons pra tomar banho, essa greve de caminhoneiro aí é só pra, pra inglês ver, viu, a gente é muito bem tratado aí, é, a gente tem de tudo, não precisa fazer greve não, rapaziada, aqui é o local pra gente tomar banho, local de tomar banho, olha os caminhões lá esperando pra guardar, pra carregar, isso aqui é o chuveiro pra gente tomar banho, só que é greve, né, temos tudo? Tchau, 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 tchau.